Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld HSK. Ui é baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui em conteúdo novo todos os dias. Então vamos lá galera, se você não sabe o que é RimWorld ou esse mod que a gente está jogando, assiste o primeiro episódio da série que lá eu explico um pouquinho melhor do que se trata. E se você quer ser um nome aqui como a Luna, a Amy, Rafa ou a Binael dê uma ajuda aqui no canal, clique no seja membro, escolha um dos tiers lá que faça parte do nosso esquadrão aqui no YouTube, beleza? Com isso dito, vamos que vamos galera. O que a gente precisa fazer hoje? A gente vai terminar de fazer esses quartos que vão ficar lindíssimos. Aqui a gente não vai fazer nada, vamos deixar parado mesmo. Aqui a gente vai fazer um negocinho, isso daqui vai continuar sendo feito. E por enquanto eu acho que a gente só precisa continuar... Continuar continuando, tá ligado? Eu não planejei muito o que eu ia dizer agora. Mas de qualquer forma, tem uma galerinha aqui com risco de insanidade aqui porque a galera tá um pouquinho sinistra, tá cansado, comeu sem mesa. A gente precisa, aliás, fazer uma mesa. Seria interessante a gente fazer algo do tipo aqui na frente, mas como tem essa montanha aqui, talvez a gente faça um pouco mais pra cá, eu não sei. Talvez a gente faça um a mais aqui e daí a gente expanda um pouco a cozinha pra gente começar a fazer uma parada um pouquinho mais simétrica a partir daqui. Eu não sei, eu não sei, eu ainda não sei, eu não sei, eu não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todos os caquitos que tem aqui e mandar cortar essas árvores aqui pra gente ter um pouco mais de madeira e a gente dar uma construída extra e ver o que a gente faz aqui. O que tá faltando aqui pra gente? Plastiaço, que eu acho que realmente a gente deve estar sem, né? Faz um tempo aí que a gente não desconstrói umas paradas, né, mano? E tem umas naves aqui pra gente desconstruir, que caiu tem um tempinho aqui. Vamos mandar desconstruir um bocado de coisa aqui. Pronto. Aurora! Uma aurora tá iluminando o céu, a galera vai ficar feliz com isso aí. Infelizmente, a galera que não tem martelo não vai poder ser muito útil aqui pra gente, mas não tem problema, isso acontece. E com muito útil, eu quis dizer, muito eficaz, né? Útil eles estão sendo. Deixa eu expandir um pouco essa zona aqui que eu acho que a gente vai precisar de mais espaço pra guardar o cocô depois, né? A aurora acabou. Algumas pessoas tiveram uma melhoria de humor aí. Escorpião está caçando a Amy. Amy, na moral, Luna... Luna... Não, você não. Dani... Ah, ele tá se vingando, beleza, o movimento já tá fraco, a gente provavelmente pode continuar atirando Ok Matamos direitinho, não vem caçar ninguém aqui não, mano, a gente pode aproveitar e pegar, a Luna não tá fazendo o que? Transportando o placheaço, depois prioriza isso daqui então, Luna Esse corpião não vai caçar porra nenhuma aqui não, irmão, iguana, ema, rato É, por enquanto a gente tá de boa, vamos viver de coco, que é o que a gente tá precisando por enquanto Já construímos umas lâmpadas aqui, que tá bem, bem legal Ah, que a gente construiu de plasteaço, né, agora que caiu a ficha As do quarto a gente tinha construído de madeira antes Mas tudo bem, acontece Acontece, isso daqui é o que? Ah, extraí Ah, galera, olha só, a gente pode extrair Nossa, a gente pode extrair... Quem faz isso, será, mano? A gente pode extrair... Nossa, mano Tá complicado, né? A gente pode extrair semente de coco aqui, velho Pode plantar os coco, cara Olha aí, descobrindo sem querer Provavelmente vocês devem ter falado nos comentários já Não sei se vocês já perceberam, mas como eu ando distante, né Não podendo estar aqui o tempo inteiro Nossa, fica 50 graus aqui por causa do coração, cuzão Ah, mas vai expirar daqui a pouco Tudo bem É... Enfim Quem faz isso? Será que é agricultor? Ah, cozinha, luna Luna do céu Tá, vai... Depois de você comer Você vem aqui e extrai uns coco aqui pra nós, velho Ah, eu já mandei... Não Você tenta fazer o quê? Não Esquartejar? Não Primeiro prioriza isso aqui Oh Temos semente de coco, galera Não vamos mais morrer, é isso? Oh Eu não acredito nisso, mano Olha só que legal, cara Nossa, eu tô impressionado De verdade, velho Descobrindo a cagada, assim Olhando Olha que da hora Por isso que é bom ser curioso de vez em quando, né Na verdade, curiosidade é boa Quase sempre, né Só se você for um gato Que não é muito, né Ouvi dizer que a tal da curiosidade matou o gato, né Mas fora isso, cara Perfeito, mano Olha aí, plantando as... As palmeiras, mano Terminou de pesquisar usinagem Permite criar armas e máquinas Ou desmontar não sei o que lá Maravilha, velho A gente provavelmente precisa de... Uma sala maior dessa aqui, né Dessa aqui, no caso Eu acho que a gente vai transferir todos os quartos pra cá E daí a gente vai usar Isso daqui pra ser nossa oficina Acho que a gente vai fazer isso Porque dá pra gente reinstalar as paradas, né Isso daqui também dá Dá Dá, 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 dá Beleza Vamos estruturar aqui as estruturas, então Beleza A gente vai fazer isso daqui Beleza Daqui a gente vai fazer Um, dois, três E daí a gente faz a mesma coisa Que a gente fez desse lado Quantos que são? São sete, né Eu sei que a gente vai precisar de uma armadeira Não se preocupem Que a gente vai dar um jeito nisso Logo em breve Nossa, mano Tô muito feliz agora, velho Deixa eu ver aqui os... Os cactos que tem por aqui A gente vai precisar de madeira Bagarai O chão a gente vai fazer de feno Que feno a gente tem pra sempre Pelo visto, né Não refrigerado Apodrece em 1.3 Anos Nossa, mano Tô muito feliz Eu pensei que a gente ia morrer de fome Cara Taxa de crescimento 150% Olha que legal Mó, véi Mó, provavelmente seria bom A gente fazer uma plantação gigante Então disso, né Será que dá pra gente... Mano, acho que dá, hein Não, não dá Eu ia pensar se dava pra gente Plantar coco aqui Mas só em área fértil mesmo Ah, isso daqui tudo é solo rico, né Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte Cortar as plantas tudo daqui de cima E a gente vai replantar Só de palmeira isso daqui, mano Que da hora, cara Os colonos estão vivendo nesse planeta por um ano Aê, galera Peraí Estamos fazendo um ano Primeiro aniversário aqui no planeta Nossa, tô muito feliz agora que a gente pode plantar isso, cara Vai lá, M Arrebenta tudo Pedrinho de caravana A gente nem vai olhar isso aí por enquanto Não nos interessa mesmo Nossa, será que a gente... Não, né Eu ia perguntar se a gente conseguia... Beleza, aqui em cima, então Aqui tudo a gente vai plantar de palmeira também E daí, cadê a Luna? Eita, a Luna não tá muito bem O que que foi? Desconfortável, se sentindo mal, ambiente feio, com fome Por que que você não come, Luna? Consumir coco Consome um coquinho aqui pra nós E daí... Exatamente Vem... Vem fazer as sementes aqui Tá, tá usando a latrina Depois que você usar a latrina Vem fazer isso aqui E tá todo mundo dormindo Ok Nossa, tô muito feliz, mano Tô muito feliz da gente ter descoberto Como é que faz os negócios de planta Depois a gente vai aumentar isso daqui também Pra ficar tudo certinho aqui E eu acredito que vocês vão gostar disso Daí a gente derruba algumas paredes Fecha alguma dessas portas E vai ficar tudo bem Dá pra gente... Não Tipo, mover as portas, né Eu imaginava que não Mas não custava nada Conferir, né Opa, achou um tesouro O Amy achou um tesouro E deu 130 moedas Pra colônia Muito bem, Amy Ajudando a galera aí O Rafa já tá fazendo ali umas roupas Ela já tá usando uma das roupas que ela fez, aliás Veste tribal Muito bem Eu não sei se tem mais alguém usando O Abnael tá usando uma veste tribal também Mas eu não acho que foi a Amy que fez Ou a Rafa que fez Tá usando aqui, ó Nossa, já fez todas? Não Mas tá fazendo os capuz de lobo já Carne de inseto apodreceu Eu não sei porque a gente tinha carne de inseto aqui Provavelmente nem era carne de inseto, né Ela só ficou mudando esse nome Sozinhas mesmo Meio loucura isso Qual a velocidade que isso daqui nasce? 18% Dá pra ver, eu acho Não dá? 12 dias 12 dias pra crescer Ó, já tá plantando um monte aqui Beleza, galera É, vamos... São quatro Quatro lobos negros, mano Eita, velho E agora, galera? A gente não tem espaço pra... Sabe o que a gente vai fazer? Se bem que eu acho que a gente vai se defender Se bem que eu acho que a gente vai se defender, sabia? Eu ia me esconder, mas eu acho que a gente vai se defender Tem quatro... Acho que talvez a gente dê conta Você não tem arma, né? Você não tem arma, mas a Luna tem Tinha um porrete em algum lugar, mano Será que ficou aqui pra baixo? A gente matou a pessoa Bom, eu não tô vendo o porrete, então Equipe isso daqui e volta Sim 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 Sim, mano Vai saindo, matando todos os bichinhos que ficaram vivos aí E a gente vai ter carne pra janta Tá de boa, Rafa Mas pelo menos agora você tá equipada Se bem que você Se eu não me engano é atiradora, né? A gente precisa começar a fazer umas armas pra você E deu tudo certo, mano Eu já tava com medinho, mas No fim das contas, deu tudo certo A Binael ficou só ali, dormindão De boas M, qual o seu problema? Danuncioso por quatro Impressionante Comeu sem mesa, né? Eu acho que talvez Estendendo um pouquinho aqui A gente consiga fazer Umas mesinhas aqui dentro Talvez a gente pegue até essa mesa Que tem aqui embaixo E leve lá pra cima Eu acho que não Porque ela é horrível, né? Provavelmente Vai ser ruim Deixa eu ver A gente vem aqui Ver isso daqui Beleza Cadê a beleza? Não tem beleza? Não tem beleza? Bom Eu não sei Como é que funciona isso aqui, hein Galera Queria saber Queria saber Rafa tá dormindo ainda A parada tá entupida aqui Daqui a pouco vai entupir o outro também Rafa, já que você já tá aqui Opa Um oração Villager Chamada Olivia Chegou e está se juntando à colônia Ela é uma paramédica Está disposto a contribuir Mas Mas não sairá voluntariamente Se você não quiser Olivia Pode banir ela Vender ela Como escrava Ou simplesmente matar ela No entanto Seus outros colonos Podem achar isso perturbador Abstemio e ciumento Minerar, plantar, fabricar, artístico E medicinal Chega mais, Olivia Vamos dar uma olhada em você Medicinal Legal Legal Vamos mandar você aqui Para o mesmo regime de todo mundo A gente faz isso aqui Você Oh, mano Tem uma médica capaz agora A gente pode colocá-la com 3 de minerar mesmo Que é melhor Os dois são a mesma coisa Então vamos deixar aqui Assim Você pode fabricar Eu vou tirar você de arte Vou colocar você para fazer isso aqui Eu já tinha deixado no 3 Ah, ela é agricultora também Agricultor eu vou deixar no 3 também E podar Pode ser no Seja muito bem-vinda Muito legal E Ela Ó, ela veio armada Mas ela não é boa De dar tiro Então a gente já vai pegar essa arma E dar para a Rafa E elas vão trocar de arma então Eu acho Chega aí Drop isso aqui Rafa Dropa isso daqui Rafa vai equipar isso daqui E a Rafa está onde? E você vai equipar isso daqui Muito, muito bem Feno morreu por não ter sido Sala de recriação Agora a gente vai pesquisar Vai pesquisar Storage, né Que a gente vai fazer tipo Um Estante para colocar aqui dentro Vai rolar a festa A festa aparentemente é aqui dentro Não sei porquê Vai estar rolando a festa ali A galera está meio feliz Beleza Tem umas carnes para ser frita aqui A Luninha está dormindo Ok Sim Eu queria saber se ela estava dormindo Ou se ela estava para acordar Parece que é a mesma coisa Mas não é, né Manos Mas galera A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desce a porrada no like Isso ajuda demais o canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Seja o seu aniversário Um feliz aniversário A gente se vê A gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho